Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas no nosso bate-papo. Eu, professor Paulo Brito, Kelvin, nosso intérprete, para a gente conversar sobre resiliência, projetos de vida e desafios do mundo contemporâneo. Olha quanto tema importante! Você já ouviu a palavra resiliência, conhece essa palavra? Vamos aprender o conceito dessa palavra hoje, muito importante para o nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento social, para que a gente consiga entender essa questão da resiliência. Os objetivos, definir o conceito de resiliência, tenho certeza que você vai aprender, é algo que nós já praticamos no nosso dia a dia, mas vamos nos apropriar do conceito da palavra resiliência. Aplicar o conceito de resiliência para o alcance dos nossos objetivos. Então, quando a gente aprende o conceito de resiliência, a gente articula esse conceito para que a gente alcance os nossos objetivos, as nossas metas. Compreender a necessidade de revisar o caminho a ser percorrido. Faz uma tentativa, não deu certo, faz uma segunda tentativa, não dá certo. Talvez aquele momento de parar, jamais desistir das nossas metas, dos nossos objetivos, mas fazer um redesenho do caminho, né? Vamos ver aí aonde nós estamos errando no alcance das nossas metas. Vamos recomeçar por um caminho mais assertivo, então. Beleza? Pessoal, às vezes uma tarefa pode não ser fácil de executar, né? Acontece comigo, muito provavelmente acontece com você, né? As tarefas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, né? São tarefas, às vezes fáceis, às vezes não tão fáceis de executar. Planejamos as nossas metas, né? Tenho certeza que você planeja as suas metas, todos nós planejamos as nossas metas, né? Pensamos onde a gente quer estar daqui a alguns anos, né? O curso que nós vamos fazer, o desenvolvimento profissional. Mas por algum motivo, pode de repente não acontecer. Não podemos desistir. Como eu disse, né? A gente faz um redesenho do nosso caminho, jamais vamos desistir, né? Temos que ser perseverantes, identificar as falhas no caminho e reorganizar esse caminho. Traga essa imagem pra gente refletir, né? Dessa flor que nasceu aí, praticamente numa região, né? Inóspita ali, que não era favorável, mas ela consegue germinar ali. Então vamos pensar aí, quando a gente não alcança a nossa meta em um primeiro momento, vamos então rever o nosso caminho e vamos continuar aí perseguindo os nossos sonhos, as nossas metas e os nossos objetivos. Então você já ouviu falar na palavra resiliência? O que será que essa palavra significa, né? Vamos aprender juntos sobre essa palavra e o quanto ela é útil nos dias de hoje, pessoal. É um convite que nós estamos fazendo para que a gente consiga aprender, nos apropriar da palavra resiliência e colocar esse conceito em prática, né? O mundo contemporâneo, esse que a gente vive, ele apresenta grandes desafios, né? Às vezes, fáceis de ser superados, né? Outros, mais difíceis, né? São desafios aí que demandam, né? Um empenho muito grande nosso, da comunidade, para que a gente supere esses desafios contemporâneos. Com empenho, dedicação, estudo, né? Ordem, né? A gente precisa ter esse conceito da ordem, podemos caminhar para o progresso e superar as adversidades, sem jamais desistir, né? Desistir é uma palavra que não vai fazer parte do nosso vocabulário, beleza? Então, aqui, ó, resiliência. Resiliência, vamos nos apropriar desse conceito, hein? É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, né? É a gente ter uma resiliência, ter uma postura resiliente. Interessante esse conceito, né? Vamos aqui ler novamente esse conceito. É a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. E eu tenho certeza que você tem uma postura resiliente, não é? Então, a gente se adapta às nossas mudanças, a gente lida com problemas, né? Nosso cotidiano, são problemas da escola, problemas que a gente tem no trabalho, problemas em casa. Mas a gente tem que ter uma postura resiliente de enfrentar o problema, de se adaptar, de resistir à pressão de situações adversas para que a gente atinja o nosso objetivo. Eu tenho certeza que você já pratica a resiliência no seu dia a dia. Nós agora aprendemos o conceito de ser resiliente, né? De tentar jamais desistir, se adaptar, né? Fazer com que as pressões, resistir às pressões das situações adversas. É algo que nós fazemos e você agora se apropriou do conceito de resiliência. Então, desafio do mundo contemporâneo. Como eu disse, né? O mundo contemporâneo apresenta vários desafios, né? Alguns mais fáceis de serem superados, outros mais difíceis, que demandam aí o engajamento da população de uma forma geral. Mas com resiliência nós conseguimos superar esses desafios, superar esses problemas, né? Então, por exemplo, a desigualdade social, a fome, ele é um problema do mundo contemporâneo, ele é um desafio. Não é fácil de resolver. Em um primeiro momento, sozinho, nós não conseguimos resolver, precisamos do engajamento da sociedade como um todo no combate à fome, no combate à desigualdade, no combate à violência. Mas nós temos que ser resilientes a isso. A gente tem que perseverar até que a gente consiga atingir o nosso objetivo, por exemplo, de erradicar a desigualdade social, erradicar a fome, né? Então, o mundo contemporâneo apresenta esses desafios, né? A serem superados. São problemas sociais, problemas ambientais, problemas de saúde pública, né? Uma pandemia que nós estamos passando, então, temos que ser resilientes, é uma situação adversa. A gente já se adaptou, né? O que foi chamado de novo, normal, né? As circunstâncias que a pandemia impôs à nossa vida e nós estamos tendo uma postura resiliente para resolver esse problema, né? Então, precisamos de ações concretas para que a gente resolva esses desafios da nossa sociedade contemporânea. E, por isso, é necessário a participação de todos, a questão da resiliência, né? Dessa união em busca dos objetivos, em busca das nossas metas, beleza? Então, aqui, ó, um grande desafio contemporâneo também é a preservação do meio ambiente, né? Como a gente pode aí pensar em desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo, né? A extração dos recursos naturais necessários para a sobrevivência do homem, ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Isso é um desafio, né? Como que a gente pode garantir a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolvimento industrial, né? Trago essa imagem aqui para que a gente possa refletir. Isso é um desafio contemporâneo, né? O meio ambiente e o desenvolvimento industrial, eles precisam caminhar lado a lado. Precisamos do desenvolvimento industrial, precisamos preservar o meio ambiente também, beleza? Olha aqui uma atividade, né? Converse com os seus colegas, com o seu professor, com a sua professora, né? E responda, quais aí os maiores desafios contemporâneos que vocês consideram? Escreva a resposta e a gente responde e corrige juntos a nossa atividade. É ótimo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto